Fala galera, eu sou o Felipe Zalmartino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e agora o Mitchell. O Mitchell! Oi, boa tarde! O Mitchell deu uma ideia, ele desafiou o Toco a fazer, o que ele desafiou o Toco? É o desafio de gigantes, mano, duas lendas aqui, savana de fron no cano, olha bem, olha bem, o desafio de gigantes, savana de fron no cano, pra Lê Bissou no caixotão. Olha, eles dois aqui, savana de fron no cano, pra Lê Bissou. Não, Lê Bissou não, Sol, porra. Pra Sol? É pra Sol, não na Lê Bissou. Já que complica a situação. Vai. Primeiro intento do Mitchell, front-side savana pra Sol. Eu acho que o Toco vai fazer de Lê Bissou, eu acho, porque o dele é muito Sol Switch. Como é que... Vou apanhar, vou cair de coxa o tempo inteiro. Ai, contra o Switch, não tenho força ali, vou tentar falar e ver. Os caras são muito bons, esse vídeo de desafio vai ser muito rápido. E você, Vitor? Você podia fazer o Top Sol pra Sol. Podia, né? Vai, então vai. Ó, é o desafio do corrimão pro caixotinho. Ó. O Clebinho podia mandar... Sol, Sol, pra Royal de Fron, você manda, devagarinho. É, tudo Royal. Manda Royal de Royal pra Royal, você não mandou na UFSC? Já era, cara. É o desafio de todos aqui. Vai. Cano, caixote. ahhhhhhh Top Sol pra Sol, ah! Pitoco, Pitoco no primeiro lugar, aí ó já. Galera. Pi... Primeiro. Quem te viu, pormeis? Ah, o Pitoco chegou aí. Obrigado. Pitoco tem amanhã pra cá. Ah, Pitoco tem amanhã pra cá. Te treinou, te treinou. Foi sem querer? Não, eu tentei hoje de amanhã, mas não fiz, não pulei. Aí eu agora me senti confiante. Mano, desafio de gigantes. Desafio de gigante Clebinho, você faz Royal pra Royal Vai devagarinho no primeiro Royal É muito fácil É muito fácil Vai lá, mano Vai, devagarinho, dá o Royal devagarinho Muito rápido, muito rápido Clebinho foi muito rápido Clebinho É Royal que você vai deslizar devagarinho até aqui E pular aqui Tá ligado? Você quer se segurar um de sol e pular pra lá? Não? Isso é você de primeira, mano Vai, ó Falta o Clebinho O Mitchell O Mitchell foi importante agora Só cantou O Mitchell quer Frontside Savana pulando pra sol Foi o Mitchell que falou Vamos fazer o desafio aí, ó Corrimão, caixote E o Pitoco Isso é louco O Pitoco no vídeo de ontem Fez a linha primeira E no vídeo de hoje Fez o desafio primeiro É o vento É o vento Vai Vai, Toco Esse desafio tá cabreiro Esse desafio tá cabreiro Clebinho Tem que ser bata de Royal E desça de bumbum deslizando Tá ligado? Agora o Mitchell Lá vai Lá vai Vai sair agora Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, eu vi a maldade O que você viu? Vi a maldade já Vai, mano Mano, bateu o pé no clube Caralho Dá pra fazer O Mitchell Agora vai Oh, shit Oh, my gosh Ai Como assim, brother? O que que rolou aí? Só faltou o minimal Mano 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 O vídeo vocês já viram o nome, né Desafio de gigantes Cê é louco, mano Tem que ter, né Os giros Oxê Ah, era esse, hein Quem tem, tem medo, né Vai, Pitoco Oxê É difícil entrar devagar Contra o vento ainda De máquio, né É, não Na verdade eu ia tentar Top Soul pra Soul pra Up Soul Que nem eu fiz aquela vez Só que eu fiz de máquio, né Aham Pra cá Mas é ruim de entrar devagar Vamos ver Até agora o Pitoco Cumpriu com o desafio Vamos ver os caras Vamos deixar mais uns minutos, cara Ah, não, tá conseguindo Faltar, hein Vamos trocar o desafio Tá ficando ruim a luz já Ah Tá chovendo Tá chovendo lá na serra, cara Tá chovendo lá na serra Quem vai? Vai, vai Oh, Mitjel Why not? Você é guerreiro Mas de novo Brasileiro é embaçado Vamos recolher essas pedras aqui Ai, mano Oh, my gosh Ó A cara de bravo dele Pensa na cara de bravo Ó, o Clebinha Seu segundo a cumprir o desafio, cara Mitjel Representa, né, mano? Bem Dança pra caralho Não vai pagar a cerveja? Não, eu não vou pagar hoje Hoje não Ixi, falta, ó Ó, falta o novinho E o velhinho Ai, ai Vai, ó 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 Essa foi cabriola Tá na hora de pesar Não fala se não dá azar Não fala se não dá azar Não fala se dá azar E se não fizer, ninguém sabe o que que era É Vamos lá, mano Tem que achar hoje Cara Clebinho Você não vai apagar a cerveja, né? Dale Oh, Toco 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 Escuta Escuta Os últimos Serão os primeiros Não, vou tentar ir em Savaninha Ficou legal E dá pra fazer Dá hora, Clebinho Difícil acertar o eixo Boa E aí, Mithio E a maldade Vai com o toco agora Vai com o toco agora Vai com o toco Tá crescendo o siso do nosso novato Pô, o toco pulou uma que foi muito quase, mano Oh, sou pra sou, palipsou por pouco Por pouco Como é que é a história? Quando chegou aqui em Florianópolis Era muito bum, não fazia nada Era um guri que a gente pensou Esse não vai vingar Esse não vai Oi, virou, virou Virou, virou um guri bom, cara Nossa, ó Ficou o Tony Chegou a hora, Mithio Então vai Oh, meu Deus Oh, meu Deus Toco falou que já perdeu o Savana Ó, o Clebinho vai vir uma cabreira Ó Isso Imagina o Clebinho Back Royale Royale no cano Pra Royale no caixote Clebinho Muito fácil Muito fácil Ó Vamos ver o que o Mitchell vai fazer de Alep e Porn Pra não sei o que Vai, Mitchell Vai Oh Oh My Oh My Gosh Oh My God Oh O Pitocco Quem vem depois dessa? Vai, Clebinho. Becoel, Royel, Royel. Isso, foi muito rápido, Clebinho. Oh, my God! É, saiu, saiu. Daquele jeito. Daquele jeito. A ler o piporn no cano pra ler o piporn no caixote. É lenda, né? É lenda. O que é o piporn, mano? Sabe? Uh! Agora, ó, sopa, sopa o piporn, a mencê. Ah! Vai lá. Tu duvida? Tu duvida? Ah, é. A menina, a menina, a menina. A menina, a menina. É. Vai, Toco, então. Você tem uma calma. Oh, my God! Tá muito confiante, tá ligado? Tá fácil, pô. Tá muito confiante. Mano, tô falando pra vocês vídeo todo dia aqui no canal em dezembro, do dia 1 ao dia 25. Deixa seu like, olha o desafio gigante. Os caras se divertiram demais. Quem vai? Não é possível, cara. Agora todo mundo, até o novato fazendo. Isso aí até tudo tá bom com os caras, mano. Isso aí é bom, mano. O Palha tá chorando lá que tá com a costela quebrada e ele adora pular do cano, do caixote, tudo. E todo mundo tá fazendo isso e ele não tá andando. Mas você começou muito de baixo. Começa bem daqui só pra deslizar um pouquinho e já pular. Fica perfeito, mano. Vai melhorar aquele Royal pra Royal. Royal, 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 até em casa de Royal. E é isso, galera. Esse foi o desafio do corrimão pro caixote. Os caras de chavô demais. E é isso. Amanhã, sexta-feira, às 10 da manhã, tem vídeo no canal. Vídeo todo dia até o dia 25. Uma loucura. Precisou da gente? GoRoleu.com.br ou, principalmente, chama a gente no WhatsApp. Fechou? WhatsApp e já era. Demorou? E eu aguardo vocês. Até o vídeo de amanhã, sexta-feira, às 10 da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho